Música Ela me tirou de casa Ela me levou na praia Tinha um tempo que eu não via cedo Era uma tarde mansa Dia de euforia rasa Tinha um tempo que eu não via praia E ela fez melhorar Tudo que há Música E me levou até Tudo que é Música 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 Música